Agora a Fiora veio. Nossa. Eu não quis gastar o W nele porque eu preciso do W pro Mastery. É isso, ó. Tipo, eu não... Sabe, eu ia matar o Malfight e o Mastery matava todo mundo depois. A gente tá bem forte aqui. Nossa, ficamos muito forte agora. Muito forte.